Será que você pensa em mim? Porque eu ainda penso em você Fiz umas mulheres, pensa doente Mas acho que tu nunca vai ver Vou ficar longe de mim, algo ruim Com pontos tiros eu te tiro de mim A saudade dói, isso me sufoca Será que um dia a gente vai até voltar? Será que um dia a gente vai até voltar? Tu ficar longe de mim, algo ruim Com pontos tiros eu te tiro de mim A saudade dói, isso me sufoca Será que um dia a gente vai até voltar?